Agora olha essa história, a festa de família, tudo certo, todo mundo confraternizando, só que infelizmente acabou com o homem preso, suspeito de tentar matar a própria mãe, atropelada. Comigo ao vivo, o aspirante Eduardo Araújo. Aspirante, bom dia, obrigada por atender a nossa chamada aqui no meio da sua rotina. Como que começou toda essa confusão? Bom dia, Mariano. Manoela, essa ocorrência foi passada para a Polícia Militar via 190 Copom. Seguindo as diretrizes do 2º Comando Regional e do 8º Batalhão, a Polícia Militar, de forma rápida, tem dado a resposta. Deslocamos até o local onde a ocorrência era uma briga familiar, onde o filho que acionou a Polícia Militar, alegando que o pai teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra ele. Ao chegar ao local e ouvir as partes, nos deparando com a situação de que a mãe dele também tinha sido vítima de um possível tentativo de homicídio, porque o mesmo teria passado com um carro em cima da mãe. Aí a mãe estava toda lesionada, resolvemos deslocar todas as partes para a delegacia, onde foi apresentado para o delegado com a Antonissa. Chegando lá, o delegado autuou o filho por tentativa de homicídio e dano qualificado contra a mãe. O pai, como ele é CAC e tem toda a documentação do armamento e tem a liberação para poder ter esse armamento, o delegado entendeu que ele agiu em legítima defesa contra a sua esposa. Então aí o filho ficou detido pelos crimes de tentativa de homicídio e dano qualificado. A arma que foi utilizada para efetuar esse disparo ficou apreendida para perícia e o restante desse armamento foi liberado juntamente com o seu proprietário. Ainda bem que tudo foi resolvido, porque esse pai acabou não sendo preso, né, aspirante? Porque imagina só, o filho chamou a polícia, a polícia chegou lá achando o filho é uma vítima. O pai tentou matar o próprio filho, quando chegou lá descobriu que não foi bem assim. O pai é CAC, colecionador, então tinha autorização para ter todas essas armas e agiu em legítima defesa da esposa, né? Foi defender a esposa que estava sendo atropelada pelo filho. Ela chegou a ser atropelada, então ela ficou ferida, antes ela precisou de ser levada para uma unidade de saúde. E por que essa briga, sabe? Justamente, Manuela. Essa mãe, ela estava com várias escoriações pelo corpo, ela foi conduzida e apresentada juntamente com todos eles na delegacia e, posteriormente, ela foi conduzida também a um posto de saúde para ser atendida, né? Ela teve várias escoriações no corpo e essa situação foi uma briga lá entre famílias. Eles estavam comemorando lá um aniversário de uma pessoa que nós não nos informamos quem que era, mas é da família. E eles entenderam lá e aconteceu toda essa confusão que quase acaba em uma tragédia, né? O aspirante, o filho chegou a ser ferido com o disparo ou nenhum disparo atingiu ele? Não, os disparos acertaram só o veículo dele, né? Ele não veio a ser atingido por nenhum disparo. Ele estava sob efeito de droga, bebida, alguma coisa? Ou tinha passagem pela polícia já? No momento que nós estivemos no local, ele já não estava mais sob efeito de álcool, né? Mas, segundo informações lá, eles estavam todos fazendo uso de bebida alcoólica durante a madrugada. Ou seja, então, essa festa de família, né? Que acabou terminando num desentendimento, o filho... Gente, o que é isso? No Balanço Era Amanhã, o Marcelo Vidal trouxe a informação de um filho que matou o próprio pai. Agora, a gente trazendo informação de um filho que tentou matar a mãe atropelada, chegou a passar em cima da mãe. Como a aspirante está falando aqui para a gente, ela teve que ser levada para uma unidade de saúde com várias escoriações. E aí, o pai, para defender a esposa, né? Ele que é cá, que não é colecionador, me perdoem, tá, gente? É atirador esportivo. Ele tinha autorização para ter todas essas armas, tinha registro de tudo isso. A arma que ele usou para disparar contra o filho ficou apreendida para o delegado poder entender o que aconteceu, né? Para passar por uma perícia, enfim. Mas como o próprio aspirante está trazendo informação aqui para a gente, tudo foi esclarecido lá. Porque a ocorrência que chegou para a polícia, que o próprio filho chamou a polícia, foi meu pai está tentando me matar, se fazendo de vítima. Mas, na verdade, foi ele quem tentou matar a própria mãe. E aí, o pai, então, não vai responder por nenhum crime, né, aspirante? Ele continua preso, né, o filho? Justamente, ele continua preso, provavelmente deverá passar agora com a audiência de custódia e, posteriormente, o judiciário determinará aí qual será o futuro dele aí nas próximas horas. Se ele vai ser solto ou não, será que esse homem que tenta matar a própria mãe, atropela a própria mãe, pode ficar em liberdade? Pelo amor de Deus, hein, que Deus, valores misericórdia de uma coisa dessas. Aspirante, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês aí, que é sempre muito importante para garantir a segurança de todos nós. Bom trabalho, boa semana, aspirante. Obrigado, nós que agradecemos, a polícia militar está sempre à disposição. Obrigada. 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 Obrigado.